Salve, salve viajantes! Mais uma vez eu, Bolívar Coza, chegando com aquelas dicas mostras de viagem pra vocês. Marcha na vinheta! Os dois tobogãs mais pancada, é esse azul e esse vermelho aqui ó, a saída é lá em cima. Subi tudo umas escadas aqui pra chegar lá, mas nada demais também. Dá pra deixar, se tiver altura, pode largar os skids que vai tranquilo, a saída dele ali ó. Usa a perna e pressiona pra encostar as costas. A dica tá dando certo! Eita, foi de uma vez! Ah, pode ir pra mim, tá? Pode ir, tá? Fechou. Agora é a grama. Ah, vai guia azul, pai, agora. Eita, Bolívar! Fora! Eee, o baguimão breu, não dá pra ver nada! Cariou! Uhul! Ah, eita! Uhul! 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 Acelerou, acelerou, acelerou! Eita, porra! Acelerou, 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 acelerou! Eita, porra! E aí, rapaziada? Como é que vocês estão? Espero que bem! Hoje trago pra vocês o Tauá Resort. Mais especificamente, uma parte dele, que é o Aqua Park. Parque Aquático Interno, indoor aí, que fica a uma hora aí da grande capital de São Paulo. Bom, esse parque foi um dos motivos da gente ter ido pra lá. Porque a gente acabou indo agora, no mês de julho, que é inverno. Mas como tem essa parte do parque aquático, a diversão é garantida. Porque independente do clima, ele funciona, por ele ser fechado e a água também aquecida. E, embora ele seja não muito grande, eu acho que ele consegue deixar bem entertido a sua família, as crianças, até você mesmo aí, o adulto, assistindo essa dica. Então, tem diversos tobogãs, assim, de diversas alturas, desde pros pequenininhos até pros mais adultos, que foram os dois que eu mostrei, o azul e o vermelho. Mas vou mostrar pra vocês uma coisa que deixa sempre minha filha tertida, ela sempre quer ficar dando volta, que é o Rio Lento, que é um rio com correnteza que corta o parque ali. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E pra finalizar esse vídeo, se liga na dica do meu mano Alê pra melhorar sua aerodinâmica no tobogã. Apresenta a dinâmica aí, de como é pra pegar velô. Velocidade é o seguinte, e cuidar o pôs. Certo. Por mais liberdade que você tá, menos contato com as costas, só que ao ganhar, e aqui a água. Segue. Perfeito. Vamos testar. Velocidade, monstro. Vamos testar, vamos testar. Tá, Raul? Na moral, se inscreve no canal, curte e compartilha, só pra filtrar no seu pré.